Fala pessoal, beleza? Só passando aqui para agradecer, deixar o meu muito obrigado conseguimos passar da marca de 100 inscritos no canal do Aula de História no Web 3.0 e eu consegui fazer meu link personalizado. Ah, por que é tão importante esse link personalizado? Como se trata de um conteúdo pedagógico, se vai acessar quando precisa, quando tem que fazer alguma coisa ou quando está interessado em determinado assunto, fica mais fácil divulgar quando tem um link personalizado parecido com o canal. O link ficou youtube.com barra Aula de História na Web 3.0 30. Por que 3.0? Porque o 3.0 do canal, que é a terceira tentativa do canal, tanto desse quanto o Retorno Games. E um agradecimento muito especial para o nosso amigo que vai aparecer em algum lugar da tela que eu ainda não sei não pensei onde vai aparecer, nosso Gabiruta. Muito obrigado, sempre nas lives eu procuro participar que eu vejo que apareceu a notificação que ele está ao vivo, eu vou lá, já deixo o likezinho, já marco presença, já interajo com o pessoal, ele sempre divulga tanto o Aula de História quanto o Retro Games BR, o Retro Games está quase chegando nos 500, tudo dá certo até o final da semana, início da outra, chegamos nos 500 e daí pra cima, certo pessoal? Muito obrigado, se inscreva no canal Gabiruta, o cara é um parceiro top, participativo, sempre dá um feedback positivo, tu comenta o vídeo dele, ele está sempre atento, participe nas lives, muito importante, troque experiências, o cara é muito acessível, muito bacana e muito obrigado por deixar o Aula de História na Web 3.0 sem inscrito, certo? Muito obrigado e tchau pra vocês.